MÚSICA Filha! Filha! Vem lanchar, senão você vai se atrasar pra aula! Ai, peraí, mãe! Deixa eu terminar de arrumar meu cabelo! Ah, mãe! Oi! Vem aqui que eu quero te mostrar uma coisa! Ô, filha! Por que você não deu seu cabelo mais solto? Ai, mãe! Você sabe que eu prefiro ele com trança! Ah, faz uma trança pra mim, por favor! Tá bom, filha! Mãe, você sabia que a UFG não faz mais vestibular? Mesmo? É, agora você faz o ENEM, aí depois você vai lá no site do Ministério da Educação e se inscreve! Olha só! Tá bem diferente da época que eu fiz! É, até porque são outros tempos, né, dona Márcia? Hum... Pois então, você precisa se preparar pra fazer um bom ENEM, viu? É, porque com a nota que eu tirar, vai me ajudar a entrar no curso que eu quero! Ai, mãe, se bem que... Ai, mãe, eu nem sei o curso que eu vou fazer ainda! Ainda tem que escolher entre ampla concorrência, reserva de vagas... Ai, mãe, eu nem entendi isso tudo direito! Pois então, você precisa se dedicar! Ai, mas é muita pressão, mãe! Ô, filha, eu tô gostando de ver seu interesse pela UFG! Você andava muito ansiosa! Mas eu tenho certeza que você vai passar! Você é batalhadora, minha menina! Agora você termina aqui e vem lanchar, senão você vai se atrasar pra aula! Ai, tá bom! Gostei de ver o seu interesse pela UFG, hein? Não te falei que ela é pra você? E, mas olha só, quando abre as inscrições pro SISU, existem duas possibilidades pra concorrer às vagas oferecidas pelas instituições. A primeira é pela ampla concorrência, que é destinada a todos os estudantes que já concluíram o ensino médio, independente se foi em escola pública ou privada. Já a segunda é pela Lei de Reserva de Vagas, que é destinada a todos os estudantes que concluíram o ensino médio em escolas públicas, incluindo colégios militares e institutos federais. Funciona assim, ó, 50% das vagas de cada curso são destinadas aos estudantes da ampla concorrência. Já os outros 50% são destinados aos estudantes da Lei de Reserva de Vagas. E tem mais, essa mesma lei também reserva vagas para estudantes de baixa renda, indígenas, pretos, pardos ou com deficiência, que tenham feito todo o ensino médio em escolas públicas. Mas você precisa ter muita atenção na hora de concorrer às vagas destinadas na lei, viu? Porque depois que sai o resultado final do SUSU, você tem que ir lá na UFG para efetivar a sua matrícula. E lá você apresenta toda a documentação comprovando que você cursou e concluiu o ensino médio em escola pública, que é estudante de baixa renda ou que possui uma deficiência para as comissões de verificação. Filha, vem logo! Ô mãe, você sabia que a UFG agora reserva vagas para estudantes de escola pública?